Música Olá, eu sou a Net, a mais rápida de Angola e tenho uma novidade para ti o preço da Net despeceu por exemplo, antes o plano Net mensal 3 GB custava 5 mil Kwanza e agora custa 3 mil Kwanza e o plano Net mensal 1 GB que antes custava 2 mil Kwanza agora custa 1 mil e 500 Kwanza e tu, vai deixar escapar esta oportunidade aproveita agora que o preço da Net desceu nos planos Net semanais e o preço da Net desceu nos planos Net mensais e planos Net bimestrais e então, não me queres apanhar? envia Net 1 GB para 1907 ou escolhe o melhor plano para ti aproveita a descida a Net é do Uniteon 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 a Enfermação